O que foi? O que foi? Já está morto. Estou no freio, cara. Acho que é freio. Freio é bosta. Acho que é freio. Agora o sabieiro vai devagarzinho no elefato. O que quer falar? Até ferdi. Nossa, ele é ferdi. Oi! Vou pôr para trás esse bloco. O carolho não está aí mesmo. Vou bater meu joelho aqui. Pelo menos a gente está com o ar-condicionado. Imagina se tivesse o ouvido com a perda aqui tomando pó. Cuidado. Está com o ar-condicionado. Imagina se tivesse o ouvido com a perda aqui tomando pó. Cuidado. Tem que tomar cuidado pelo seguinte. Quando o freio começa a crescer muito, ele perde a... que se parecemis? Como que falaria? Kindle. Cuidado depressão. Cuidado depressão. Prefeitabilidade. Perdi. Perdi com o te falar. Que da hora, cara. Nunca passei aqui, cara. Não? Não. Ai, devia ter pegado aquela buzinha do carlinho. Tá 4x4? Não. Cuidado, cuidado! Cuidado, cara. Oi, peraí, dá uma. Acho que melhor ligar? Eu acho melhor, cara. Tá no terreno de aliso, né? É. Fala! Cuidado, cuidado, moleque! Quase que nem a vaga mais. Tá com medo, hein? Tá com medo, hein? Não, 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 não. Positivo! Tranquilo! Já ligou 4x4? Aquela hora que você saiu derrabiado de lá do acidente quase por 4x4, não tinha peito. A porta abriu. Segura a porta! Segura a porta do carol, hein! O Carlinho tá acostumado a dar carona Vaca na pista Nós vamos passar o rio Entra, não viu? Ah, bora Que delícia Mas ali é chegado, entendeu? Se ele não tiver cheio, ele não vai se sentar porque não choveu Aí você vai descer, tirar foto, hein? Atravessando? Mas será que vai parar aí nesse aí? Já, para tirar foto? Deve numa moto, hein? Isso, o Carlinho vai passar aí, olha Vai passar morrendo Tem que ligar o limpador A gente não pode esquecer de ligar antes de entrar no rio A gente não pode prender ainda, cara A gente não pode prender ainda Só avisa a gente quando tem que ligar o limpador Que gostoso, gente Eu já vou voltar Lá não encergamos nada Ali é igrejinha? Não, ali é... Eu sei lá, acho que era uma casa Que legal, gente O limpador do carro não está funcionando Não entrou água dentro do veículo? Só está funcionando o gaiola, mano Nós andamos aqui de gaiola Gaiola é legal também Suja de barra Nossa, suja Negativo, hein? Agora não, fala agora não Que você está tudo sujo Olha a Maria Mesmo que o 4x4, cara, ele deu uma travada ali, cara Você é de lado? É É que você metiu o pé no freio, né? Não Onde é que nós andamos de gaiola? Nós andamos churrasco na beira de um lago No meio dos eucalipos Que eu nunca tinha ido No meio dos eucalipos Vocês trouxeram a churrasqueira toda? É, churrasqueira pequenininha Aquela igual a minha? É, parecida com a sua Mas cadê a aventura adrenalina? Mais longe? É, agora nós andamos, sei lá, não Não, você nem adianta Olha, descorregou o prásco, viu? O dia que nós viemos cagar E lá nós passamos Até lá no... Embaixo da serra lá Da Serra de Botucatula No Santo Antônio Estamos todos por aqui Porque a gente saiu cedo, né? Aí ficamos o dia inteiro andando A gente está no seu bom emoção Louco, acho que eles estão achando Positivo, hein, é isso? Por isso que ele está mostrando aí Para o nosso lado esquerdo? Positivo, ele é no mais da área, viu? Já vi tudo O GPS Mas fala para ele que o McGyver está do lado aí O McGyver está com a mão ocupada Isso, vai ter que virar O que é o trabalho? Você não está filmando, Sando? Eu estou Estou filmando mais ou menos A cara dele Não deve imitar essa... Essa manorra aqui, tá vendo? Eu tenho que dar um corte E aí O pneu Acabado, é foda, não é pede Esse pneu Isso acabou de entender A gente vai fazer essas coisas aí Ah, não dá né? Não entendi nada. Não entendi nada. Arde chume um pouco, não vai ficar muito tempo aí, depois ainda vai ficar 3 horas.